Vou explicar agora como que monta o kit de pressurização com válvula de prioridade no Golf TSI. Sensor MAP. Das travas do tubo. Pega um paninho com tinder, dá uma limpadinha aqui na saída da turbina, para levar o mangote. Tirar tudo que tiver de óleo aqui. Então pessoal, agora a gente vai colocar a pressurização no lugar, ok? Olha pessoal, pega o sensor MAP, o O-ring que vai aqui no canal, você desencaixa e põe ele no fundo do sensor, ok? É só colocar ele no lugar aqui, e colocar os dois parafusos que já vem no kit. Olha pessoal, o sensor já está parafusado no lugar, o plug só conectar aqui tranquilo. A válvula. Bora aqui ó, é uma mangueira de hidrováculo, marquinha branca nela aqui. Corta. Já vem o kit de adaptador. Vai. Depois tudo apertadinho, vou pedir se está tudo certo. Funcionou o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.